Música Bom dia pessoal Saindo hoje aqui pra fazer um vouzinho Dar uma relaxada Depois vem uma semana aí Ralando direto aí Vamos ver se a gente consegue fazer um vouzinho bacana hoje Eu tô confiante que vou fazer um voo bacana Entendeu? Convoquei aí alguns amigos aí Uns estão trabalhando Outros estão de folga Então Vamos que vamos aí A caminho aí da Rampa Monte Sinais Chatuba de Mesquita Olha lá Show Até as próximas imagens aí Um abraço É isso aí galera Hoje quarta-feira 18 de abril A galera aí Eu tô de folga Mas a galera aí Tá um de folga também É isso aí Vamos tentar fazer um vouzinho aí Entendeu? Isso aí que importa Seja feliz Pousando na bola ou não Valeu Valeu Rapaziada É isso aí galera Mais um vouzinho Partindo da Chatuba Vamos lá Vamos aqui É a entrada de Engen Pedreira E já tá subindo aqui Já tá subindo aqui nessa reta E vamos que vamos Hein galera E aproveitar aqui Que tô voando É Vai lá na rádio lá 99.1 Alternativa Mais FM Tarde Solidária Lacatá de Figueiredo lá Tá ligado? Gente finíssima Vai lá e assista a rádio lá Entendeu? Tem o ao vivo também Você vai gostar muito Muita gente fina Essa menina aí Só faz o bem Vamos fazer o bem Pra receber o bem É isso aí galera Valeu Vamos aí Tentando salvar o voo Mas Deus tá ajudando muito Deus é bom demais Fica aí com essas belas imagens aí rapaziada Não se esqueça lá de Se inscrever no meu canal Wellington Deng É só clicar aí em inscrever-se E ativar o sininho Para receber Vários vídeos maneiros como esse Vamos curtir lá PQD aqui embaixo E vamos tirar esse voo Vamos salvar Como? Dá pra ver nada Tô entubado Tô entubado Tô indo reto Tô entubado E aí já Tam ali Tô entubado não E só você Tá saí já Alí é pequena então Ela né Caramba, agora que eu vi o Cortinha, mané! E aí, rapaziada, boa tarde, pousamos aqui em Piraí, ali é a divisa de bairro do Piraí. Fomos recebidos aqui, ó, pelo segurança aqui, ó, dono da residência, olha aí, ó, olha Um PQD brabo, curti, é isso aí, mais um voozinho aí registrado aí pra galera aí, ó, acredite, acredite, tenha fé. É, 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 é. Transcrição e Legendas Pedro Negri